Salve, galera do bem! Eu sou Silva Ruminho e na dica de leitura de hoje nós vamos falar sobre esse livro Assim na Terra como Embaixo da Terra, de Ana Paula Maia. Bom, esse livro em si, ele é um suspense e ele é um assuntão para você abordar aí na sua série de Natal interrompendo aquela velha discussão entre seu tio fascista e seu primo esquerdopata. A história se passa em uma colônia penal construída no meio do nada para se tornar uma prisão modelo, né? Porém, na prática se torna aí um campo de extermínio, com caçadas humanas, inclusive, né? Com descrição de caçadas humanas. Mas o ponto mais interessante do livro é que em alguns momentos você não sabe quem é o preso, quem é o carcereiro. Então isso nos faz questionar o que é de verdade, o que cada um de nós entendemos por de verdade, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Para essas e outras dicas, acesse o nosso blog de pensador, o link está na descrição do vídeo. Um Feliz Natal, um próspero ano novo para vocês!